Música Parlamentares da CPI dos trens realizaram mais uma vistoria para averiguar a prestação de serviços da supervia. Nessa segunda vistoria, os parlamentares saíram de Deodoro rumo a Japeri e assim como na primeira, identificaram inúmeros problemas ao longo da via. Ainda na estação de Deodoro, ponto de encontro para o início da vistoria os parlamentares ouviram reclamações dos usuários dos trens. Tirando aquelas que foram preparadas para os Jogos Olímpicos a estação é péssima, nem banheiro tem. O acesso das estações, as composições ainda é bem irregular o vão é grande e assimétrico Há uma diferença também de altura do piso da estação para o piso do trem além de você ter todo o sistema de drenagem entupido e um matagal imenso e também muita sujeira sendo que lá no ramal de Santa Cruz já nós verificamos também a presença de narcotraficantes nas estações. Problema de dormente, problema de acessibilidade o problema de limpeza o problema de banheiros condições a gente tem aqui telhados quebrados então essas são as condições em quase todas as estações de lá de Realengo para cá. Uma das principais cobranças foi o retorno do trem expresso no ramal de Santa Cruz sem essa opção, o tempo de ida e volta até a central aumenta em mais de uma hora o presidente da AG Transp, Murilo Leal falou sobre o assunto Atualmente houve uma mudança no ramal Santa Cruz e essa mudança foi autorizada pelo decreto que regulamentou a questão da pandemia no estado do Rio de Janeiro dessa forma para poder tentar fazer o cumprimento do distanciamento social que era necessário naquele momento por isso que o ramal de Santa Cruz hoje ainda está funcionando assim. A presidente da CPI dos Trens deputada Lucinha apresentou uma solução para o problema Eu vou solicitar através da CPI enquanto presidente é solicitar a excepcionalidade no decreto de pandemia para esse decreto não funcionar que é não vigorar nessa questão do transporte público já que está tudo funcionando o comércio, indústria, tudo funcionando então nós temos que excepcionalizar essa questão do decreto para voltar o expresso Santa Cruz que é uma demanda antiga da população de Santa Cruz que ninguém aguenta mais são 34 estações de Santa Cruz e Central do Brasil é 2 horas e 20 minutos dentro de um trem mais 20 minutos e espera para você pegar a composição do trem você demora quase 3 horas para ir e para voltar e a população não aguenta mais a gente exige a volta do trem expresso do ramal de Santa Cruz Sobre o adiamento do aumento da tarifa o deputado Luiz Paulo fez um balanço entre o serviço prestado pela Supervia e o valor pago pelo usuário do transporte a tarifa hoje é 5 reais desejava-se um reajuste para 7 reais 40% um absurdo nós já historiamos dois trechos o ramal de Santa Cruz e hoje estamos aqui no ramal de Japeri a menos da limpeza do capim das redes de drenagem entupidas que os dois trechos são similares o ramal de Japeri a via permanente está com uma qualidade um pouco superior a via permanente de Santa Cruz mas nenhuma das duas merece que o usuário pague 5 reais é a tarifa o serviço prestado ainda é de muito baixa qualidade o relator da CPI o deputado Valdeque Carneiro falou sobre a concessão dos serviços e a renovação do contrato com a Supervia chama a atenção também da gente desde o início dos trabalhos que essa é uma concessão de 25 anos que começou em 98 portanto terminaria em 2023 e no ano de 2010 no oitavo termo aditivo não é mesmo Regiane houve uma renovação antecipada dessa concessão por outros 25 anos o que quer dizer que atualmente a concessão está vigente até 2048 me chamou muita atenção porque um serviço nessas condições como que o poder público concedente adota essa atitude temerária de antecipar com tanto prazo uma concessão que funciona em situação precária adv得 queerson é que eu que aconteceu com tanto förvu que timeless e Capitão e eu 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 você eu